Eu achei mais barato em outro lugar. Quantas vezes ao dia você escuta essa frase, mas... E aí, você não sabe o que fazer? Se diminui o preço, se dá desconto? Ou aumenta ainda mais o preço e reposiciona o seu produto? E nisso você tá perdendo vendas, perdendo tempo e o principal, perdendo, ó, dinheiro. A primeira coisa pra acabar com isso é diferenciar o preço do valor. O preço é quando você precisa vender o produto pra poder ter lucro. E o valor é quanto a pessoa tá disposta a pagar o seu produto. O problema é que isso nem sempre coincide. O preço você não pode baixar porque senão você sai no prejuízo. Então você tem que dar um jeito de aumentar o valor que as pessoas dão para o seu produto. Mas como fazer pra aumentar o valor do produto? E melhor do que eu te falar é mostrar o que já fizeram antes. No lançamento do primeiro iPhone, Steve Jobs não vendeu só um telefone, mas sim três produtos e um só. Um aparelho telefônico, um tocador de música e um navegador de internet. Depois disso ele mostrou o quanto valeria um celular, mais um iPod e um computador. E que junto, tudo isso custaria mais ou menos 1.500 dólares. Porém, ele cobraria apenas 499 pelo iPhone. O que ele fez? Ele separou cada benefício de cada produto, mostrou o valor de cada um e fez entender que o produto é barato e o cliente sai no lucro. E essa é a primeira técnica que você tem que usar. O seu produto nunca é mais caro que o outro. Ele tem mais valor que o outro. No caso da Apple, ela se tornou a companhia mais valiosa do mundo. E hoje as pessoas pagam até 5 mil reais por um iPhone. Bom, experimente fazer isso quando falarem Ah, eu achei mais barato em outro lugar. E confira os resultados. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que tenha servido a você. Deixe seu comentário aqui embaixo, qualquer dúvida ou curiosidade de algum tema que você gostaria que a gente abordasse. E até a próxima dica. Falou! E até a próxima dica.